Nossa gente, o tempo que faz que eu não faço isso. Na minha cabeça parece que faz muito mais tempo do que na verdade realmente faz. Mas, e aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se não me conhece, meu nome é Lucas. E eu fiquei uns tempinhos aí sem gravar pra cá. Se você viu a aba de comunidades, eu expliquei por lá. Que eu tenho que fazer esse tempo sem gravar, porque eu vendi minha câmera. E aí eu tava esperando minha câmera nova, que é essa que vocês estão vendo o vídeo, chegar. Ai Lucas, por que não gravou com o celular? Porque eu queria fazer esse retorno com a câmera nova, com a edição nova também que eu vou começar a testar nos vídeos. Pra vocês ficarem, caramba, mudou alguma coisa. Então eu espero que vocês tenham reparado. Mas talvez vocês nem tenham reparado diferença nenhuma e eu só esteja aqui achando que mudou super, mas não mudou nada. Então, como eu tava um tempo sem fazer vídeo, eu achei que a melhor maneira de voltar seria dando uma atualização de leituras pra vocês. Pra vocês saberem o que é que eu li nos últimos tempos. Porque, né, acho que é uma maneira legal de ir atualizando. E esse mês tá sendo um mês, assim, confuso. Tá acontecendo bastante coisa em relação ao trabalho, mas também em relação a outras coisas da minha vida. Então tá sendo difícil de lidar com tudo. Mas, estou feliz de estar voltando, porque eu tava com saudade de gravar vídeo pra cá. E eu queria muito pedir também pra vocês já deixar um like aí no vídeo, porque isso me ajuda muito. Se você ficar interessado em algum dos livros que eu vou falar aqui no vídeo, o link pra comprar ele vai deixar todo na descrição. Se você puder usar meu link, isso também me ajuda demais pra eu comprar ração pra esse querido aqui, ó. Então é isso, eu vou falar sobre os últimos 13 livros que eu li. Que foram os livros que eu li, no caso, no mês de maio e junho. Eu já li alguns livros agora em julho. Inclusive, julho está sendo um mês bastante bom de leituras, mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo. Então eu vou falar sobre essas três últimas leituras. Esquema de do pior ao melhor. Então eu vou falar do pior livro até o melhor livro. Porque não teve meio que um pior. Porque não teve nenhum livro que eu detestei nesses dois meses, ainda bem. Mas tiveram alguns que ficaram embaixo, né? Sempre tem uns que a gente gosta mais e que a gente gosta menos. Enfim, vamos lá, né, galera? Pera, eu já estou enrolando demais aqui. Carta de um Diabo, Seu Aprendiz. Eu li esse livro por causa que um amigo meu ficava me enchendo o saco, juro. Ele encheu meu saco todos os dias da minha vida pra eu ler esse livro. Inclusive, ele me emprestou. Eu não lembro se ele me emprestou, se ele me deu esse, um dos dois. E ele disse, agora você não tem desculpa pra não ler. E eu, tá bom, tá bom, tá bom. Eu sabia tanto que ele queria que eu leia isso que eu coloquei na minha lista de 23 livros pra ler em 2023. E eu li. Só que, infelizmente, não foi tão bom quanto foi pra ele, né? Porque ele me recomendava muito esse livro justamente porque ele acha um dos melhores livros do mundo. Eu gostei do livro, achei um livro legal. Não foi meu primeiro contato com o C.S. Lewis, tá? Eu já li as Crânicas de Narnia inteiro. Inclusive, eu gosto muito. E eu já sabia que esse livro ia ter essa pegada mais religiosa, né? No caso você não saiba, é como se fosse um Diabo de patamar maior ensinando o seu aprendiz, que é como se fosse o sobrinho dele, a corromper os homens. Então ele meio que vai ensinar as melhores maneiras de ele corromper os homens. Só que é interessante porque é tudo escrito em cartas. É como se as coisas que o Vermelindo, que é o sobrinho, no caso o aprendiz, tá fazendo, a gente não tem acesso. A gente vai ter acesso às cartas que o Maldanado, que é o tio dele, tá mandando pro Vermelindo como se fossem feedbacks de como ele se tá se saindo até o momento. Essa é a função de se tornar um Diabo e de corromper as pessoas na Terra. É um livro que ele traz uns reflexos interessantes, mesmo sem ir pro lado religioso. Ele dá pra gente tirar bastante coisa sobre questões da vida mesmo. Ele tem umas reflexões muito legais. Eu gostei dessas partes. Eu gostei das partes que o autor traz reflexões e fala coisas que eu me identifiquei um pouco. Só que, eu não sei, não foi um livro que me deixou 100% do tempo envolvido. E não foi um livro que eu realmente sentia vontade de ler o tempo inteiro. Eu li e mesclei com audiolivro, então acho que o escutar audiolivro também acabou fazendo com que eu lesse muito rápido. Mas acaba que não é aquele tipo de leitura que eu vou ficar, tipo, uau, melhor livro do mundo. Mas é um livro legal, bacana. Eu não lembro a nota que eu dei pra ele, mas vai estar aparecendo aí na tela. Porque eu realmente não lembro agora. Antes que o Café Esfri, um livro bem famosinho aí, que ganhou bastante hype. E, inclusive, eu estava muito hypado pra ler. Principalmente porque vocês sabem que eu gosto bastante de ler livros escritos por autores asiáticos. E também porque todo mundo falava muito bem do livro e eu achava a premissa desse livro muito interessante, caso você não saiba até o passinho. Existe um café que tem uma poltrona específica que você consegue viajar no tempo. Ou pro passado ou pro futuro. Mas você só fica lá até o café esfriar. Então, antes do café esfriar, você tem que voltar pro tempo presente. E é meio como se tudo que você vê e tudo que acontece não muda nada. No presente. Então é bem interessante porque já tem essa abordagem diferente. Porque não tem esse rolê de tipo, ah, o que você fizer lá vai afetar aqui. É interessante porque o livro ali é dividido. Então é como se fossem, se eu não me engano, são três ou quatro mini histórias. Que estão meio que interligadas, mas são sobre personagens diferentes. Mas todas acontecem no mesmo café. Tiveram partes do livro, principalmente no começo, que eu estava achando interessante. Estava achando legal esse conceito todo de viajar no tempo, blá blá blá. Só que eu acho que, à medida que eu fui lendo cada vez mais, eu fui ficando entediado. Então eu acho que eu fiquei muito entediado em alguns momentos desse livro. E aí eu não senti aquela vontade de ler. Eu achei a história meio repetitiva. Tipo, apesar de mudar os personagens e mudar o contexto. Eu ficava tipo, tá, é só isso então. E aí meio que eu já tinha entendido o conceito. Já tinha entendido meio que a reflexão que o livro queria trazer. E aí acabou que foi um livro que... Faltou pó no café. Faltou pó no café, ficou um café meio fraco. Não foi um café 100% ruim. Mas não foi um café que eu pediria de novo. É isso. Um Buraco com Meu Nome. Eu acho esse título lindo, né? Vamos falar sobre isso, mas... Falamos no caso já. É um livro de poesias. Eu recebi esse livro da Epistante Virtual. Eles estavam comemorando o tempo de parceria juntos e tal. E aí eles me mandaram esse livro junto com alguns outros mimos. Que eu mostrei lá no meu Instagram. Então se você não me segue, você perdeu. Podia seguir. Não... Literalmente, só seguir. Tipo assim, por ser um livro de poesias, acabou que eu li muito rápido. Mas eu tenho certa dificuldade com livros de poesia. Não são todos que... Eu amo. E eu acho que isso é normal. Porque acaba que tem tipos de poesia que conversam mais com algumas pessoas do que com outras. E esse livro, assim, apesar de eu ter gostado muito da escrita e da autora, ter alguns poemas que foram, assim, bem fodas e que eu ficava... Caramba, isso aqui é muito bonito. Não foi um livro de poesia que me marcou a ponto de eu dizer, tipo, poxa, eu vou lembrar das poesias desse livro pro resto da minha vida. E eu acho que não tem nenhum problema nisso. Acho que também tem muito rolê de identificação por causa dos temas que a autora aborda aqui. Mas eu achei um livro muito bom. É um livro que eu também recomendo. Principalmente se você tá procurando livros de poesia aí de autores nacionais. Não é um livro ruim. Só não é um livro que me marcou a ponto de se tornar um dos melhores que eu li. Deu pra entender? Espero que sim. Que tipo de homem escreve uma história de amor? Se você me acompanha nas minhas outras redes sociais, você talvez esteja ligado no surto que foi isso aqui. Porque foi um livro. Ele começa assim, ó. Só pra vocês terem noção. Primeira frase do livro. Quando você começar a ler este livro, eu já estarei morto. E aí mais pra baixo um pouco tem assim, ó. Minha morte acontecerá pouco antes do lançamento. A mulher que mais amo no mundo, a única que é meio de verdade, a musa que habitou meus sonhos a vida toda, vai me matar. Ou talvez a outra. Ou talvez eu mesmo me mate. E aí me digam se tem como você ler esse começo e não ficar maluco. Eu li esse começo do livro e fiquei, galera, quero ler isso igual maluco. Inclusive eu não sei se vocês lembram, mas eu comprei esse livro numa livraria física aqui da minha cidade. Inclusive tá registrado em um vlog aqui. E aí quando eu fui lá eu vi que esse livro tava por 15 reais. Aí eu gostei da capa, gostei do título, vi que era um livro nacional e comprei. Isso foi ano passado. E aí esse ano foi que eu resolvi pegar pra ler. Também tava na minha lista lá de 23 livros pra ler em 2023. Quando eu me deparei com esse começo, eu fiquei maluco. Aí eu postei no Instagram. E aí as pessoas também ficaram malucas perguntando que livro era. E aí quando eu divulguei o livro, o livro esgotou na Amazon. Só que foi muito estranho porque eu meio que recomendei um livro sem nem ter lido. Porque quando eu postei eu só tinha lido a primeira página. Mas aí as pessoas ficaram tão malucas no hype que eu disse, não posso ler mais nada, né? Eu falei e agora já era, vou ter que lidar com isso. Só que o desenrolar do livro não foi tão bom quanto o começo. Apesar desse começo ser super marcante e dar muita vontade de você querer continuar lendo. Ele é um livro muito difícil porque o personagem, o protagonista no caso, ele é, galera, insuportável. Sério, top, piores personagens que eu já tive que ler na minha vida. Ele é tipo um cara que ele é jornalista e ele resolve largar tudo pra ser escritor. Porque ele quer muito escrever o livro, só que é como se ele não tivesse a criatividade. Ele não consegue escrever o livro, apesar dele ter ideias, ele não consegue passar aquilo pro papel. E a gente vai com ele lidando com essa crise aí de tentar publicar um livro, depois de ter largado tudo, ter largado o emprego. Tá passando por um término também de relacionamento. Não, término. É como se tivesse uma mulher na vida dele, que ela foi muito importante pra ele, ele meio que não superou. E nesse meio tempo ele conhece outra mulher aí num fórum, que é uma mulher super excêntrica e tal. Só que o cara, ele é muito machista, ele é muito preconceituoso. Ele fala umas coisas muito misóginas e ele é insuportável, ele é muito, muito chato. Eu tentei colocar na minha cabeça que a autora fez isso de propósito, pra causar esse incômodo, pra retratar. Um personagem que tá lendo também nos anos 2000, então acredito que esse tipo de pensamento era mais comum ainda do que é hoje em dia. Então ela quis retratar a realidade de como aquele homem enxergava o mundo e como ele tava frustrado com tudo. E acabava descontando as próprias frustrações nos outros. Por conta disso, acaba sendo um livro meio difícil de ser lido, no sentido de gostar. Mas não é só por isso que eu também não amei o livro. É porque eu sinto que ele faltou um pouco mais de trama. Tipo, esse começo ele cria muito uma expectativa no leitor de que vai ser uma coisa muito incrível. Mas eu sinto que o livro ele ficou numa mesinice muito grande. Tipo assim, parecia que algo ia acontecer, mas quase nada acontecia. Esse tipo de livro que meio que não acontece nada, é só a vivência do personagem, ele lidando com as coisas. Mas por ser um personagem que eu não gostava, acabou sendo mais difícil pra mim de gostar do livro. E também o final, pra mim, eu também não gostei. Eu não gostei mesmo, eu detestei o final desse livro. E acho que foi por isso que foi um livro que eu não gostei tanto de um todo. Mas eu amei a escrita, ele tem umas passagens muito bonitas. Ele tá cheio de marcações, de verdade. Eu marquei muita, muita coisa, porque a autora traz umas reflexões muito interessantes e umas frases muito bonitas também. Então por causa disso e por causa de todo o apego que eu criei, por causa do surto que foi, até esgotar do livro e tal, as pessoas ficarem querendo comprar esse livro. Eu gostei do livro e eu meio que recomendo, mas eu recomendo com muitas ressalvas. Porque eu acho que o que mais vale a pena dele num todo é a escrita da autora. Porque realmente o escrito é muito boa e tem umas frases muito bonitas e marcantes que vão fazer a gente refletir. You Should Have Left. Esse livro não tem no Brasil ainda, infelizmente. Eu li o audiobook, no caso não, eu escutei o audiobook. Porque eu tava querendo escutar um audiobook assim, mais rápido. Que fosse uma parada meio de suspense pra me deixar numa atmosfera bacana. E eu gostei muito, ele cria uma atmosfera muito bacana. É sobre um cara que ele é um roteirista muito famoso, roteirista de cinema. E ele criou um filme que fez muito sucesso. E agora ele meio que tem que criar a sequência desse filme. Só que ele tá naquela mesma coisa. Crise criativa, não tá conseguindo fazer isso e tudo mais. E aí a esposa dele é uma menina bem mais nova. E ela também é atriz. Ela é uma atriz muito famosa. E nesse meio tempo eles resolvem passar um período numa casa muito distante. Assim num vilarejo, numa cidade distante também. Pra ele tentar achar a criatividade dele. E tentar achar a inspiração pra escrever essa sequência. Só que aí quando chega lá, coisas estranhas começam a acontecer. Tipo assim, ele começa a ver umas portas que não via. Ou senão ele percebe que a casa é como se estivesse mudando de lugar. Então ele lembra de um cômodo. E aí no dia seguinte esse cômodo não tá mais lá. Ele começa a achar recados que ele não escreveu. E aí o livro começa a acontecer. Então tem muito essa atmosfera, tipo, do que que tá acontecendo. Você fica, tipo, muito confuso. Naquele surto de o que que tá rolando? Que porra é essa? E aí você continua lendo. E é por isso que deixou tudo tão envolvente. E ele cria uma ambientação muito bacana. Se você gosta de suspense, de uma parada bem atmosférica assim. Eu tenho certeza que você vai adorar esse livro. Eu gostei da conclusão também. Acho que é um livro bem fechadinho. Mas ele é um livro curto. Se eu não me engano é uma novela. Então, tipo, não é um livro que dá pra desenvolver muita coisa. E também, quando eu menos esperava, o livro acabou. Então eu acho que foi por isso também que não foi um livro tão memorável assim. Mas eu gostei dele. Recomendo também. Principalmente se você tá buscando uma leitura rápida. Se tiver querendo um audiobook legal também. Que cria uma atmosfera bacana. Eu acho que vale muito a pena escutar. Ou ler o livro também. Tá, a partir daqui, galera. É só Elite. São oito livros que faltam pra falar. Sendo que são oito livros que eu poderia redistribuir as posições na lista. Porque eu queria botar todos em primeiro lugar. Porque realmente foram livros muito, muito bons. Nunca vi a chuva. Do Stefano Volpe. Pra quem não sabe, o Stefano Volpe é um autor de um livro que eu gostei muito. Que entrou pra minha lista dos melhores do ano. Que é o Beijo do Rio. E esse livro dele, ele já tinha sido publicado antes. Só que ele foi relançado por um editor agora. Essa é a capa linda. Sério. Digam se isso não é uma das capas mais bonitas que vocês já viram em muito tempo. E eu fiquei maluco quando eu vi esse livro. Que ele tava sendo lançado. Quando eu vi o press kit dele também. Porque eu achei o press kit muito legal. Eu postei também no Instagram. Se você não me segue, perdeu. Pedi pra editora me mandar. E assim que eles me mandaram, eu fiquei doido pra ler. Eu também fiquei doido pra ler. Porque quando eu peguei o livro pra ler sobre. Quando eu assisti o press kit e tal. Eu descobri que os dois protagonistas. Que são dois irmãos no caso. Se chamam Rafael e Lucas. E caso você não saiba, gente. Meu nome é Lucas. E o nome do meu irmão é Rafael. E eu fiquei, caramba, não é possível. Isso é uma coincidência muito grande. Mas é só isso também que a gente tem em comum. Porque primeiro, eles são gêmeos. Um mora em Portugal. O outro mora no Brasil. Eles meio que não cresceram juntos. É todo aquele rolê de irmãos que foram separados na maternidade. E criados por famílias diferentes. Até que em algum momento eles se descobrem. E começam a trocar mensagens. E o livro começa a acontecer. Acho que quanto menos você souber desse livro, melhor. Porque ele tem uns reviravoltas que apesar de não serem. Uau! Os maiores plot twists da literatura. São importantes pra deixar a história mais envolvente. E deixar você curioso com tudo. É doideira porque assim. No segundo capítulo do livro. A gente já descobre que o protagonista. O Lucas, no caso, né. Que ele é que conta a história toda. Ele já tentou tirar a própria vida. E que ele tem esse pensamento muito mórbido. E que ele não quer mais viver. Ele tá passando por uma fase muito difícil. Apesar dele aparentemente ter tudo do bom e do melhor. Só que aí aos poucos. Tudo na vida dele começa a deixar de fazer sentido. E as coisas começam a dar meio errado também. Até que ele tá de boa na internet. E ele descobre o Rafael. Fica, meu Deus. Esse menino é literalmente igual a mim. E é muito interessante. Porque esse livro ele traz reflexões. Sobre essa questão de jovens com depressão. Jovens com vontade de tirar a própria vida. De uma maneira muito única. E de uma maneira muito interessante. De uma maneira muito reflexiva. E de uma maneira muito consciente também. É um livro que claramente o público alvo dele aqui são pessoas mais jovens. É a galera mais jovem adulto. A galera adolescente. E eu acho muito legal que esse livro exista hoje em dia. Porque eu ia ficar muito feliz se esse livro tivesse existido quando eu era adolescente. E eu acho que só um dos motivos pra esse livro não ter se tornado um dos meus favoritos também. É o momento que eu li. Porque eu acho que é um livro que ele faz muito mais sentido quando você lê mais jovem. Mas ainda assim vale a leitura você lendo depois de mais adulto. Porque de qualquer jeito é uma leitura muito bacana. Ele tem uma mensagem bonita. Ele tem momentos legais também. Ele tem momentos que dão aquele abraço no coração. A escrita do Stefano Volpe também é muito envolvente. É interessante também ler. E perceber como esse livro é muito diferente de O Beijo do Rio. Tanto a escrita como a narrativa como tudo. Então isso mostra que o Volpe ele é um cara muito versátil assim na escrita dele. Que ele consegue fazer muita coisa. Porque eu só tive dois contatos com ele. Mas foram dois contatos totalmente diferentes. Mas foram dois contatos muito positivos. Bato muita palma pra isso. Porque é sensacional. E também dá pra ver que o outro livro. O Beijo do Rio no caso é um livro muito mais adulto. E esse livro aqui já é voltado pra um público mais jovem. Então é interessante ver tanto essa evolução da escrita dele. Quanto ver que ele consegue atingir vários públicos. E com histórias muito legais. Então vale a pena. Recomendo muito. Envolve o rolê de adoção também. É um livro que discute muito bem esse tema. De pais adotivos. De crianças que foram adotadas. Eu nunca tinha lido com tantos detalhes sobre esse tema. Então achei muito interessante. E foi um livro que me marcou bastante. Gostei muito. A Tira a Primeira Pedra. Esse livro, galera. Esse autor aqui, ó. Ele acabou com o meu web emocional. E o autor entrou em contato comigo pra fazer uma publicidade pro livro dele. E quando eu lia, eu fiquei embasbacado. Porque a sinopse básica do livro é basicamente uma mãe. Que quando o filho dela era criança. Ela resolveu internar ele num hospício, né? Que na época chamava hospício. E junto com o pastor da igreja. Ela se juntou com o pastor e disse. Vamos internar ele lá. Se perguntem agora por quê. Porque o menino era homossexual. Então simplesmente por o menino ser gay. A mãe dele resolveu internar ele numa clínica psiquiátrica. Pra tratar essa doença. Que seria a homossexualidade. Seja noção do como isso é triste. E aí pra piorar. Ele passou 10 anos lá. Quando ele saiu. A primeira coisa que ele fez assim que ele saiu. Foi assassinar a própria mãe. Galera. Juro. Que livro é esse? Que sinopse é esse que não vai deixar você maluco? Quando eu comecei a ler. Eu fiquei maluco. Porque o livro já começa no julgamento dele. Então meio que tá tentando descobrir o que teria levado ele a matar a própria mãe. E também o juiz fica perguntando como foi o período que ele passou lá no hospício. O que é que ele vivenciou. Ele começa a contar os relatos horríveis que ele vivenciou por lá. E é muito triste. E apesar de ser um livro de ficção. A gente sabe que isso não é uma realidade distante. Isso é uma coisa que já aconteceu. Se você já leu o Holocausto Brasileiro também. Você vai entender do que eu tô falando. E outros casos também que a gente sabe que isso é uma coisa comum. Esse rolê de cura gay. E é muito triste. Ver isso de uma maneira tão clara num livro. E ao mesmo tempo também a gente vai ter a alternância. Entre o ponto de vista do psiquiatra que tá cuidando de todo o caso. Ele foi designado pra acompanhar tudo de perto e tal. Justamente por todo o rolê psicológico que envolve o personagem e a trama toda. E a gente vai passar por um momento de acompanhar a vida dele também. Que também é um homem gay. E aí a gente vai ter as vivências dele. Misturado com essas vivências do protagonista que é o Mariano no hospício. E o que teria levado ele a matar a própria mãe. E é tudo muito triste. É tudo muito pesado. Mas vale muito a pena. Também é um livro muito curto. E eu fiquei viciado. Eu li um dia. Porque eu não consegui parar. Eu peguei pra ler de manhã. E quando eu vi já tinha terminado o livro inteiro. Então eu recomendo muito pra vocês também. Eu fiz a publi. Eu postei no Instagram e no TikTok. E eu fiz naquele formato. Tipo assim. Como se fosse uma notícia falsa. E as pessoas surtaram. Quiseram me matar. Tão real que é. Porque eu não precisei nem de muito. Pra fazer as pessoas acreditarem que isso realmente tinha acontecido. E isso só mostra que é um caso que não tá distante da nossa realidade. Porque se fosse uma coisa muito surreal. As pessoas já iam sacada de primeira. Mas as pessoas realmente acreditaram que isso teria acontecido de verdade. E isso acaba sendo mais triste do que já é, né? Enfim. Recomendo muito. Muito, muito bom mesmo. Mais um nacional. Os nacionais no topo. Esses meses. Ainda bem. A Filha Primitiva. Esse livro aqui foi quando eu ainda tinha o clube do Cartarse. A gente leu esse livro pra discutir. Porque ele tava disponível no Kingdom Lamented. E aí eu gostei tanto do livro, gente. Que eu comprei o livro físico. Só pra passar minhas marcações. É mais um rolê daquele tipo de livro que fala de relação de mãe e filha. Mas ele faz isso de uma maneira muito diferente. Porque é como se ele fosse dividido em gerações. Então a gente vai ter a menina. Que ela acabou de descobrir que ela vai ser mãe. Mas ela não queria. Então é meio como se fosse uma gravidez indesejada. Ela lidando com esse fato. Aí também tem o rolê dela. Da relação dela com a própria mãe. Da mãe dela com a mãe da mãe dela. E é muito interessante. As diferentes abordagens e as diferentes formas que a autora retrata a relação dessas mulheres. E principalmente de como elas se relacionam de maneira diferente entre si. E como uma coisa que aconteceu com uma. Reflete na outra. E reflete na outra. E reflete na outra. E é um livro que ele questiona muito isso. De o papel de ser mãe. E esse rolê do que a sociedade espera. Como a pessoa tem que se sentir, entre aspas, sendo mãe. E o que é esperado que você faça. E quando você não faz isso. Ou quando você não se sente daquela maneira que as pessoas esperam que você se sinta. É um livro também muito triste. Ele é rápido de ler. Ele é assim, ó. Tipo assim, ele tem umas margens enormes. E os capítulos bem curtos também. Então acaba que a leitura é bem rápida. E eu também gostei muito da escrita. Tem umas passagens que me marcaram muito. Tem uma parte desse livro que é bem aqui na orelha que tá escrita assim, ó. Como dar amor a um filho e desenvolver nele a noção de pertença. Quando a mãe não se sente vinculada a lugar nenhum. Então é muito isso. Tipo, da mãe tendo que lidar com as questões dela mesma. E com o fato dela não se gostar. Não se sentir presente. Não se sentir que ela pertence a lugar algum. E meio que ela ainda não encontrou o lugar dela no mundo e nem decidiu o que ela quer fazer. E aí do nada ela descobre que ela vai ter que não só cuidar de si mesma. Tentar descobrir todas essas coisas. Mas também dar atenção a um filho. Criar uma criança. E dar amor a uma criança. Sendo que quando ela não sabe dar amor nem pra si mesma. E é muito triste. É muito angustiante de ler esse livro. Mas ao mesmo tempo você não consegue parar. Porque a autora sabe escrever personagens muito envolventes e muito reais. Então leiam isso aqui porque vale muito a pena. Eu acredito que ainda está escondido no Kingdom Limited. Então aproveitem. Porque eu sei que muita gente está assinando o Kingdom Limited aí recentemente. Então é o momento perfeito pra vocês lerem isso aqui. Fever Dream. Mais um livro em inglês. Mas é esse galera. Antes que vocês me xinguem. Já saiu no Brasil. Se chama Distância de Resgate. E a gente leu ele pro meu clube do livro em inglês. Que inclusive inscrições abertas. Se você quiser participar. O link tá na descrição. É um livro muito bacana. Ele discute temas que eu não esperava que fossem ser discutidos em um livro. E a forma como tudo isso é discutido é de uma maneira muito sutil. E também de uma maneira muito única. A sinopse desse livro é basicamente sobre uma mulher. A gente descobre já nos primeiros minutos que ela tá à beira da morte. Meio que alucinando ali. Deitada num lugar que a gente não sabe direito o que é. Se é um hospital. Onde é que ela tá. E sentado do lado dela numa cama. Tem uma criança. Um menino. E aí o livro deixa muito claro. Que aquela mulher não é a mãe dele. E que aquele não é o filho dela. E a gente fica ué. Qual é a relação desses dois? O que é que tá acontecendo? E ela começa a contar. Meio que a história de como. O que aconteceu antes dela ir para ali. E ele fica sempre dizendo para ela. Essa criança que é como se fosse uma consciência. Que ele tá junto dela nas memórias dela. Mas ao mesmo tempo é como se ela visse tudo de longe. Então ela vai recapitulando as memórias dela. Como se ela estivesse vivendo tudo de novo. Mas ela não consegue fazer nada para mudar. E aí ele fica perguntando. Você tem que achar o exato momento que fez tudo isso acontecer. Você tem que achar o momento que fez tudo dar errado. E qual foi o momento que você falhou. E você fica tipo. O que que tá acontecendo? Porque você sabe que aconteceu alguma coisa com a filha dela. E você fica se perguntando. Quem é aquela criança. E o que aconteceu com ele também. Qual a relação dele com essa mulher. E é um livro que ele deixa você muito confuso. Porque a atmosfera criada é realmente uma atmosfera muito confusa. Uma atmosfera que você não sabe o que tá rolando. Mas você fica muito curioso. E ele passa muito rápido também. Tem todo esse rolê de misturar sonhos com realidade. Passado e presente. E ele tem uma narrativa muito não linear. Então acaba que em alguns momentos você fica meio confuso. Mas é uma confusão bacana. Porque você fica esperando o momento que tudo vai se resolver. E o momento que tudo vai explicar pra você. O que realmente tá acontecendo. E qual vai ser o destino daqueles personagens. E eu adorei. É um livro muito, muito, muito bom. Por isso que ele tá aqui no top 5, né. Porque realmente é um livro incrível. Ele também tem um plot twist muito bacana. Ele tem várias reviravoltas. Ele discute temas também muito pertinentes. Nunca tinha visto discutido em livros. E por isso que eu gostei muito. Então eu recomendo demais pra vocês. Aproveitem também que tem no Brasil. Pra quem não consegue ler inglês. E leiam. Porque é incrível. E tem um filme também. Tá disponível na Netflix. E vale muito a pena assistir também. Mas o livro é melhor. Porque o filme tem algumas mudanças. Mas enfim. Vale a pena os dois. Quarto lugar. Everyone in this room will someday be dead. O livro. Que rendeu um episódio inteiro do meu podcast. Pra quem não sabe eu tenho um podcast, né. Também. Tá o link na descrição sempre. E o último episódio do meu podcast foi por causa desse livro, galera. Que ele me deixou numa puta crise existencial. Tão grande. Que eu disse. Meu Deus. Eu preciso falar sobre isso. E sobre coisas que eu pensei por causa do livro. E reflexões levantadas no livro. E é um livro que ele tem uma vibe meio flipag. Se flipag fosse um livro. Seria esse. Ele tem essa coisa do humor mais ácido. E humor mais trágico. E ao mesmo tempo que tem horas que você tá rindo. Você do nada começa a chorar. Eu também escutei o audiolivro dele. Eu recomendo muito escutar o audiolivro dele. Porque vale muito a pena. Enfim, se vocês lerem esse livro depois, por favor. Escutem o que eu falei sobre ele no podcast. Porque é muitas reflexões sobre a vida. Tipo assim. Nada faz sentido. Só que ao mesmo tempo que nada faz sentido. Tudo faz sentido, galera. Tipo assim. Todo mundo vai morrer um dia. Mas aí. Se todo mundo vai morrer um dia. Meio que não faz sentido a vida. Porque ninguém sabe o que realmente acontece depois. Mas ao mesmo tempo. Se a gente sabe que vai morrer um dia. Então a gente meio que tem que fazer tudo fazer sentido. Porque tudo é muito importante. Se tudo vai acabar um dia. É como se tudo quanto tá acontecendo. Fosse a coisa mais importante do mundo. Só que ao mesmo tempo. Também não é a coisa mais importante do mundo. Porque vai chegar um momento que vai acabar. E quando acabar. Ninguém vai se importar. E quando a gente morrer. Que todo mundo vai morrer um dia. Ninguém vai ligar também. Isso me deixa maluco. Lelé da culpa. Enfim. Esse livro é muito legal. Ele vai acompanhando toda essa trajetória. E dessa personagem. Passando por diversos altos e baixos na vida adulta. Lidando com questões da própria sexualidade. Relacionamentos. A relação dela com os pais. Relação de emprego. Então é basicamente um livro. Que qualquer jovem adulto. Ou qualquer adulto. Vai se identificar lendo. É impossível você não se identificar com pelo menos uma parte desse livro. E quando você se identificar. Você vai querer chorar. Ou ter uma crise existencial. E fazer um episódio de um podcast sobre. Igual eu fiz. Top 3. Um livro. Que eu já falei. Várias vezes. E tem um vídeo específico. Só para esse livro. Que também foi outro livro. Que me deixou em crise existencial. Então a gente está vendo um padrão aí. Que não é uma coisa tão difícil também de ver. Nas leituras que eu gosto. Cleópatra e Frankenstein. Estou finalmente com a minha versão oficial. Essencial é a versão de prova. Com a capa bonitona aí. Para vocês verem. Eu ainda não consegui superar. A última página desse livro. Que foi a página que me deixou em crise existencial. Foi um assunto recorrente. Que eu já perguntei a outros amigos. Aí Lucas. E o que é que tem nessa frase? Leiam para vocês vão descobrir. Esse é um livro que. Ele foi muito bem elogiado lá fora. E ao mesmo tempo também foi muito criticado. Assim como acontece com qualquer coisa muito popular. Mas eu fiquei chocado. De ver que aqui no Brasil. Especificamente. Ele está sendo muito mais criticado. Do que elogiado. Eu fui pesquisar as opiniões das pessoas sobre. E as pessoas ficam ali no meio termo. Acham um livro legal. Mas não tudo isso. As pessoas estão detestando. Só que eu amei. De verdade. Tanto é que está aqui no top 3. Desses últimos melhores livros que eu li. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Porque eu achei incrível. Para mim esse livro ele mostra muito bem. Que as pessoas estão vivendo a vida delas. E a gente não faz ideia do que realmente está acontecendo. Porque mesmo a gente achando que sabe das coisas. E mesmo as pessoas falando para a gente. Coisas que estão acontecendo na vida dela. A gente não sabe. A gente literalmente só sabe o que está acontecendo com a gente. E às vezes nem isso. Porque a gente acha que conhece a pessoa. A gente acha que sabe de tudo sobre a pessoa. A gente sabe que entende o que a outra pessoa está passando. Mas a gente nunca entende. E eu acho que esse livro passa exatamente esse sentimento. Ele passa exatamente esse sentimento para mim. Por mais que você seja muito próximo da pessoa. Que você ame a pessoa muito. E por mais que a pessoa te fale. O que ela está sentindo. Você mesmo assim não vai conseguir entender 100%. O que aquela pessoa está lidando. E o que aquela pessoa está pensando. E o que aquela pessoa se sente com relação ao universo. E a vida no geral. Porque é impossível. Porque cada um é tão individual. E tão particular nas suas próprias coisas. Que a gente não consegue sair tanto da gente. E sair tanto da nossa própria cabeça. A ponto de se colocar no lugar do outro. E realmente entender 100% o que o outro está passando. Esse livro ele conta a história da Clévia e do Frank. Que eles são um casal. Que eles se conhecem de uma maneira muito incomum. E eles acabam criando um relacionamento. E se casam tudo muito rápido. Isso está no começo do livro. E a gente vai lidando com a história dos dois. E o relacionamento dos dois. E ao mesmo tempo que a gente lida com os personagens secundários. Eu adorei a forma que a autora abordou os personagens secundários aqui. Eu entendo que ela poderia ter dado uma conclusão melhor para eles. Mas eu acho que o objetivo dela foi justamente esse. Mostrar que como os protagonistas desse livro não são as secundárias. A gente fica curioso para saber o que aconteceu. Depois de ela ter dedicado capítulos inteiros. Para esses personagens secundários. E no final das contas a gente fica. E aí? O que é que deu? Só que esse é o ponto. As pessoas entram e saem das nossas vidas. E as pessoas às vezes contam alguma coisa. Mas não contam as conclusões das coisas. Porque a gente acaba às vezes só sabendo. As conclusões e os rumos que as nossas próprias vidas tomaram. Porque a vida faz a gente se afastar das pessoas. A vida faz a gente ter problemas pessoais. A ponto de não conseguir lidar com os outros também. E a gente está às vezes só se perguntando. O que aconteceu com tal pessoa? O que será que ela está fazendo? Se ela está bem? Se ela passou por aquilo tudo? Só que no final das contas a gente nunca descobre de verdade. Porque ou a gente não vai atrás. Ou mesmo que a gente vá. A gente não tem como ter certeza. Porque a pessoa pode só não contar. Ou contar de uma maneira muito diferente. Do que realmente aconteceu. Ou de uma maneira muito mais suavizada. É justamente por causa disso. Que eu gostei desse livro. Porque para mim ele retrata tudo de uma maneira muito real. E são personagens muito palpáveis também. Ele tem uma vibe muito champion problems. Para mim da Taylor Swift. Que é esse rolê de problemas fúteis. Que são problemas fúteis. Mas que no final das contas. Para quem está vivenciando aquilo. São problemões. Porque mesmo se comparados em uma escala geral. De problemas que outras pessoas estão passando. Serem problemas fúteis. Para quem está vivendo aquilo não é. E é uma merda justamente por isso. Que entra justamente nessa. Tipo caramba. Você está passando por essa coisa. E está fazendo parecer que é a pior coisa do mundo. Sendo que tem gente muito pior. E é justamente isso. Tem realmente gente muito pior. Só que para quem está passando por aquilo naquele momento. Realmente parece a pior coisa do mundo. E o livro também aborda diversas coisas. Que são realmente bem horríveis. Eu adorei. Essa última frase dele também me deixou em crise. Para o resto da minha vida. Eu não sei se eu vou superar nunca essa última página. E por isso que eu recomendo tanto. E eu acho que vale muito, 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 muito a pena a leitura. Top 2. Esse aqui. Galera. Vantagens que encontrei na morte do meu pai. Um título polêmico. Que inclusive quando eu postei. Esse livro minha mãe surtou. Meu Deus. Eu só leio esses livros de matou a mãe. Feliz com a morte do pai. E não sei o que. Matou a família toda. E eu fiquei. Mãe não tem culpa. Eu achei um novo gênero de livros. Que eu gosto muito de ler. Me desculpe. Mas eu juro que está tudo bem galera. Com a minha família. Esse livro galera. Ele me pegou muito de surpresa em diversos momentos. Ele também estava na minha lista de livros para ler em 2023. Também é um livro nacional. E eu fui. Sem saber de nada. Pela sinopse dele. Já dava para saber. Que era um rolê de relação conturbada. De filha com o pai. E essa filha. No caso a protagonista. Ela é uma enfermeira. A gente já descobre no começo do livro. Que o pai dela morreu. E ela vai contando as vivências. Os traumas. E as coisas que ela passou com o próprio pai. E as coisas que ela passa também. No dia a dia dela. E ela vai alternando isso. Com casos de pacientes. Que ela está pegando na vida real. Então é meio como se ela relatasse. Sobre a vida desses pacientes. Que ela atendeu. Enquanto ela vai mesclando com as histórias dela. Com o pai dela. E aí eu comecei a ler. Eu comecei a ler. Eu comecei a ler. E eu fiquei. Galera. Tá. Esse livro é realmente muito bom. Está me pegando em diversos momentos. Me deixando em várias crises existenciais. Está um drama bacana. Aí eu fiquei. Tipo. Mas por que esse livro foi publicado pela Darkseid? Ainda mais pelo selo da própria Darkseid. E aí galera. Quando eu entendi. Ai ai. Quando vocês chegarem no momento. Plode. Que vocês vão descobrir. Por que é um livro Darkseid. Afinal. Darkseid tem essa coisa de ser mais macabra e tudo mais. E vocês vão ficar de queixo caído. Eu acho. Deixa tudo mais envolvente. Deixa tudo melhor. Leiam. Porque vale muito a pena. É sensacional. A autora também é uma querida. Então. Leiam. E depois me contem o que vocês acharam. E em primeiríssimo lugar. Galera. Infelizmente não me matem. Mas é um livro que não tem no Brasil. Lie With Me. Foi a nossa última leitura também do My English Book Club. Eu amei. Amei a ponto de ter se tornado o melhor livro aí. Que eu li nesses últimos meses. Ficou em primeiro lugar. Ele é um livro que conta a história. De um escritor. Muito famoso. E aí quando ele tá dando uma entrevista ali na cidade. Que ele cresceu. Pra uma mulher sobre a carreira dele e tal. E aí ele vê um menino. E aí ele lembra. De um romance que ele teve na adolescência. Que foi meio que o primeiro romance. E o romance mais marcante da vida dele. E ele começa a lembrar disso. E contar pra gente. Então é como se o livro todo. O primeiro capítulo. Fosse uma lembrança dele. Contando como eles se conheceram. O que aconteceu. E é um capítulo muito grande. É quase o livro todo tá. E só que aí entra o rolê. Que tipo assim. Quando ele conheceu esse menino. Foi numa época assim. Foi no interior da França. Numa época assim. Tava ali muito em alta né. E eles não podiam ter um amor assim. Público. Principalmente porque o outro menino da relação. Ele tinha muito medo disso. Ele tinha muito medo de aceitar quem ele era. Ele tinha muito medo de. Realmente assumir. Até pra si mesmo. Que ele gostava de meninos também. E que ele tava. Criando um sentimento. Pelo nosso protagonista. Só que aí. O livro começa a se desenvolver nesse rolê. Tipo assim. De um romance em segredo. Que é meio que. Esse outro não tem coragem de assumir. E é meio como se eles só se vissem. Pra. Ficar ali. E aí eles tem relações e saem. Então é uma coisa muito assim. Sem muita paixão. Só que ao mesmo tempo. Que não tem sentimento nenhum. O sentimento tá sendo desenvolvido. Principalmente pelo nosso protagonista. E aí é que deixa muito triste. Porque ele começa a se apaixonar. Por uma pessoa que claramente. Só meio que tá. Usando ele. Pra princípios sexuais. Só que ao mesmo tempo. Dá pra perceber também. Que exige toda uma camada maior. Naquele outro personagem. Que não é como se ele quisesse. Agir daquele maneira. E que não é como se. Ele estivesse fazendo aquele de propósito. E que não é como se ele não tivesse. Sentimentos também. É meio como se ele estivesse só mascarando. Os próprios sentimentos. Porque ele não tem coragem. E ele não está num ambiente seguro. Pra admitir tudo isso. E conseguir lidar com todo aquele rolê. É muito triste esse livro. Tiveram vários momentos. Que eu fiquei com muita vontade de chorar. O final também deixa tudo mais triste ainda. E também. Não só indo pra essa parada do romance. Do casal que tá acontecendo entre os dois. E desse rolê. Da relação dos dois. Mas também o livro fala muito sobre abandono. Sobre abandonecimento. Sobre se sentir sozinho na adolescência. E sobre se sentir que você não encaixa. E não pertence com todas as pessoas ao seu redor. Como se você não estivesse no lugar certo. Mas você também não sabe qual seria esse lugar certo. E eu não tô falando só de uma parada de sexualidade. Tô falando no geral assim. É um livro pra pessoas que já se sentiram em algum momento abandonadas. Ou pela vida. Ou pelas outras pessoas. Ou que sentiram que eram sozinhas. E que não conseguiriam sair dessa solidão. Porque também não sabiam o que elas queriam. Então é um livro pra se você já se sentiu. Que não pertencia ao lugar que você estava. O lugar que você nasceu. O lugar que você cresceu. E que você tem muito esse desejo de ir embora. Porque você sonha com coisas muito maiores. Mas aí. Você não sabe o que seriam essas coisas maiores. Você só sabe o que é algo. E às vezes quando você chega lá. E consegue essas coisas maiores. E consegue ir embora. Também você percebe que não era aquilo que você esperava. E que você continua sentindo falta de algo. Então por causa de tudo isso. Foi um livro que ele mexeu muito comigo. Me apaguei muito aos personagens. Eu fiquei muito mal. E eu não consegui não amar. E é isso. Esses foram os 13 livros que eu li. No mês de maio e junho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo. Por favor. Deixa um like. Porque estou de volta agora. E eu conto muito com vocês. Para assistir os próximos vídeos. Lembrem sempre de assistir os vídeos na primeira hora. Se você também estiver se perguntando. Ah. E vai ter os melhores do ano até agora. Vai. Estou providenciando. Inclusive eu tenho duas publis para esse mês. E eu espero muito que vocês engajem galera. Que vai sair aqui no canal. Duas livros que eu estou muito animado para falar sobre. Então por favor. Comentem. Compartilhem. Esse vídeo para os amigos de vocês. Muito obrigado também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero muito ver você no próximo. Um beijão. E tchau.